O embaixador russo nos Estados Unidos afirmou que o jato F-16 não pode ser usado na Ucrânia. De acordo com o embaixador, a Ucrânia não tem infraestrutura, equipe de manutenção e muito menos pilotos para voar o F-16. Eu quero saber qual medo que os russos têm que esses caçam cheguem nas mãos dos ucranianos. Para quem está por fora do assunto, os Estados Unidos liberaram seus aliados ocidentais a fornecerem seus caças F-16 padrão OTAN para a Ucrânia. Dentro desse pacote estaria também o treinamento de pilotos. De acordo com o especialista do assunto, esses caças que serão transferidos para a Ucrânia é de alta tecnologia e pode ser equipado com mísseis de longo alcance. Ou seja, numa batalha além do alcance visual, ganha quem atira primeiro. Isso é notório. Vai ser uma briga interessante. F-16 de um lado contra caças do tempo da União Soviética. Os ucranianos podem se dar bem.